Quando eu comecei lá atrás, a gente estava sem dinheiro e fui operando negócios com conhecimento em compras que eu fui conquistando os resultados. Eu estava sem dinheiro nenhum, literalmente quebrado. Contei a minha história, vocês já conhecem um pouquinho, com problemas financeiros, dívidas. Quando eu comecei a buscar as alternativas, e aí eu encontrei um novo caminho que ninguém me ensinou. Foram muitos anos errando e acertando, errando e acertando. E aí a gente falou sobre isso também. A trânsito e barrancos, eu fui avançando. Mas valeu a pena. As oportunidades para atender clientes começaram a surgir. E aí apareceram os investidores, que queriam participar de oportunidades de negócio. E sempre procurando oportunidades lucrativas para poder investir. Eles tinham dificuldade de fazer esse trabalho. Eu venho operando dessa forma desde lá de trás. Meus ganhos vieram não somente com os resultados sobre minha consultoria na área de compras, mas também me tornei sócio de muitas que estão comigo até hoje. Esses clientes se tornaram parceiros. Eles acreditavam tanto em mim, que me chamaram e me remuneraram também com ações, cotas de suas empresas. Onde logo a gente teve ali diversos modelos de meritocracia que podem ser aplicados em diversos livros e em diversos negócios. Justamente porque é uma estratégia de retenção, de atrair talentos e de reter talentos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí